Para o ano que vem, eles têm apenas 12 vagas e já têm 15 pretendentes. E nós chegamos já como 16º, nós, a Ponte Preta e o Botafogo. Então nós teríamos aí 18 clubes pretendendo 12 vagas e 15 já estavam praticamente garantidos. Desses 15, eles vão ter que cortar 3 para ficar com 12, porque são apenas 5 datas disponíveis. É um torneio assim chamado de tiro curto, você não tem muitas datas. Contudo, isso para 2016, contudo para 2017, eu quero dizer aqui em primeira mão que o Goiás já está confirmado para esse torneio. Quando ele passará, se não me engano, para 18 clubes, e aí o Goiás já está confirmado para disputar esse torneio a partir de 2017. Então a Copa Verde está descartada. A Copa Verde, se não nos derem mais atrativos para a participação na mesma, eu não vejo com bons olhos, porque o Goiás seria, sem querer desmerecer os outros clubes, mas o maior chamariz para a disputa dessa Copa é uma Copa que requer grandes deslocamentos e é uma Copa onde você já entra com a obrigação, entre aspas, de ser campeão, justamente por ser o time de maior destaque. Então, ao meu ver, se não houverem algumas compensações, quando eu digo compensações no aspecto financeiro, e financeiramente não tem atrativo nenhum, não é nem televisado, os jogos não são nem televisados, enquanto não houver algum atrativo nesse sentido, eu não vejo com bons olhos. Confirmado na Sul-Rio-Minas, Rio-Sul-Minas, por aí, 2017, o Goiás, então, não dá a mesma atenção para o estadual de 2017? Se as datas forem flexíveis, daremos. Se as datas forem coincidentes, jogaremos o Goiano com o time B. Muitas manifestações, presidente, nas redes sociais. O que o senhor responde para quem diz o seguinte, por que é que não se investiu antes, trouxe bons jogadores, não gastou esse um milhão com bons jogadores para não precisar gastar agora? Nós não temos esse um milhão. Se nós tivéssemos esse um milhão, ele teria sido usado dessa forma. Esse é um milhão que nós vamos ter que pedir emprestado. Mas os atletas podem ter certeza que no dia 7 de dezembro, nem que eu peça esse dinheiro emprestado em meu nome, eles receberão a premiação. Eu vi uma informação, presidente, que o Clube dos 13 está cobrando uma dívida de alguns clubes, e o Goiás está no meio. Goiás, Botafogo e Guarani. O Goiás tem ciência dessa dívida e faz o que para a Aqitá? Isso é bastante antigo. Essa história do Clube dos 13 vem lá de trás. Eu não me lembro qual foi o ex-presidente que fez esse empréstimo junto ao Clube dos 13. Perdão. E essa dívida, de fato, não foi sanada. Mas existe a outra versão dos fatos. Porque o Clube dos 13 também nunca prestou contas. E o Goiás tem um dinheiro a receber do Clube dos 13 que nunca foi passado. Então, o que nós pedimos várias vezes foi que houvesse um confrontamento dessas contas, um ajuste de contas. O Goiás deve quanto? X. Dizem que é algo em torno de 2 a 3 milhões. Mas quanto que o Clube dos 13 deve ao Goiás? Então, fazendo esse encontro de contas, obviamente que nós honraríamos essa dívida assumida em uma gestão anterior. A verdade é algo aqui. Ou... O que é isso?